Olha aí, olha o estádio do Corinthians, olha aí, olha o estádio do Corinthians, olha aí galera, chegando aqui, olha, vamos ver a reação do público aqui na rua, né, tô indo lá, olha só na sua agora, largo 13, tá bom, vamos ver aí a reação do público aí na rua, acho que não vai ser das melhores, né, mas vamos lá, é nóis, tamo aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo aí galera, talvez aqui andando de metrô, metrozão, metrozão, essa tarde aí gostosa, beleza, galera, é isso aí, fui, se inscreva no canal, deixa o seu like, a madruga da zona leste aí, chegando aí, é nóis, valeu.